Vamos para o segundo vídeo, agora com o celular deitado, mas mais para contar a vocês como é que foi essa experiência. Todo mundo quer que o canal cresça, né? Aí a pessoa aqui faz o quê? Cria o canal e põe nos stories do WhatsApp. Vai se falar, assim, e várias pessoas vieram falar, rindo e tal. Só que no meu WhatsApp está ele e o prédio inteiro. Daí você faz o quê? Conta para mim, antes de morrer. Pois é, eu saía apagando tudo e tal, e falei, putz, e eu falei, ai meu Deus, ele não viu, ele não viu, ele não viu. Então, aí eu lembrei que tem mais N pessoas no grupo do prédio que pode ter visto. É, a vida não está fácil, não. Mas, é, eu não falei nenhuma mentira. Então, era só para contar para vocês o desdobramento do primeiro episódio da Velha Arrubugenta. Muita gente gostou, graças a Deus. E, agora, é crescer. Se você gostou, se inscreve, clica no gostei. E, não esquece de me acompanhar. Eu não sou uma novela, mas, olha, a minha vida dá uma. Então, é, a gente se vê já já no próximo vídeo. Eu ainda não sei qual vai ser a frequência que eu vou postar, mas eu vou tentar postar com bastante regularidade. Talvez duas vezes por semana. Depende de vocês, que não existem ainda. Aliás, existem, porque existe a minha família. E sei lá mais quem viu isso. Sim, eu espero, do fundo do meu coração, que vocês estejam sentindo vergonha alheia. Porque a tecnologia, que eu adoro, me deu uma rasteira, uma burrice, que vou te contar. Mas, vamos, próximo passo. E, aí, eu vou contar um pouco de alguma coisa que aconteceu na minha vida mais interessante. Tá bom? Então, é isso. Beijocas e até o próximo. Bom dia. E aí, a gente volta em edição especial, como se fosse o Jornal Nacional, para contar mais um pedacinho da história. Pois é. Vocês lembram que eu falei que ele deixou uns livros e que eu resolvi ser gentil e fazer a mandala? Eu fiz. E, aí, pedi para uma das meninas levar. Ia pedir para uma das meninas levar lá embaixo. E, aí, ele todo solícito. Ai, eu posso passar aí para te dar um abraço. Eu falei assim, não? Não, não. Não. Como é que você diz isso gentilmente? Não, 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 não. Assim. Ai, eu pinto, estou toda suja de tinta, descabelada, apavorada, tremendo, cagando. Eu falei, meu Deus do céu. Não vai rolar. Eu tenho que ficar. E, aí, eu falei, não, olha só. Vamos deixar para uma hora que eu esteja, pelo menos, apresentável e tal. Aí, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, o que eu falo? O que eu falo? Eu não vou falar isso. Você tem que falar alguma coisa. Falei, eu te chamo. A gente bate um papo, bebe um vinho. Aí, ele mandou para mim. Eu não bebo vinho. Eu falei, graças a Deus, eu também não. Mas, sabe quando você não sabe o que dizer? Pois é. Eu nunca sei o que dizer. Eu estou destreinada, gente. Trinta anos fora da pista. Não é assim. Não é assim que a gente começa. Eu podia me enfiar embaixo da cama. Eu pensei. Mas a cama aqui em casa é boxe. Eu não passo nem depois de morta. O crânio não deixa. Se o resto permitisse, o crânio não deixava. Então, a ideia era só atualizar vocês. Novamente, eu não vou editar o vídeo. Mas vão ficar duas roupas diferentes. Nesse meu momento maravilhoso, a gente tem que se produzir. Não, não vai se produzir. Dá um jeitinho na cara, sabe? Porque de manhã cedo com a cara amassada é meio difícil. Não que o resto do dia melhore muita coisa. Mas... Então, gente, era só pra contar. E essa semana deve sair um novo vídeo com o tema a decidir. Então, eu espero que vocês tenham todos um bom dia. Beijo.